Já a produção industrial brasileira teve uma queda em abril, mas acumula crescimento no ano. Reportagem de Rodrigo Viga. Depois de duas altas consecutivas, a indústria brasileira voltou a cair agora em abril de 2024. Segundo o IBGE, queda de 0,5% em relação ao mês de março. O resultado foi bem pior do que o mercado financeiro estava esperando. Quando analistas e especialistas apostavam no recuo da produção industrial brasileira de 0,1%, no máximo 0,2% agora no mês de abril. Na comparação com abril de 2023, a indústria teve um saldo bem positivo, alta de 8,4%. Apesar dessa queda na ponta, de 0,5% entre março e abril deste ano, Segundo o economista do IBGE, André Macedo, não demonstra uma reversão de trajetória ou de tendência. Foi uma queda muito concentrada em alguns setores e atividades que têm peso relevante na produção industrial brasileira. Casos de extrativa mineral, extrativa de petróleo e alimentos, setores que lideraram o desempenho da indústria brasileira no ano de 2023. André Macedo lembra aqui na Jovem Pan que das 25 atividades pesquisadas agora em abril, 18 cresceram e 3 dos 4 segmentos analisados pelo IBGE também operaram no terreno positivo. Verifica-se perfil disseminado de taxas positivas, uma vez que 3 das 4 grandes categorias econômicas e 18 das 25 atividades industriais pesquisadas apontaram expansão na produção. Vai destacar que com esses resultados a produção industrial encontra-se 0,1% abaixo do patamar pré-pandemia, ou seja, fevereiro de 2020, e 16,8% abaixo do ponto mais elevado da série histórica que foi alcançado em maio de 2011. No acumulado desse ano de 2024, a indústria brasileira tem um crescimento de 3,5% segundo o IBGE. E ao longo dos últimos 12 meses, essa alta é um pouco menor, 1,5%. Do Rio, Rodrigo Vigo.